...essas trocas que você promoveu aí, o Léo Moura, o Maicon e também o André entrando no início da partida, principalmente o torcedor, ele já fica um pouco de nariz torcido quando você coloca o André. Ele vem dando a resposta que realmente você espera ou por que essa insistência com esse jogador? Porque eu sou treinador. Essa insistência, eu acho que é essa perseguição de alguns de vocês da imprensa pelo André. Teve um jogador que ficou 20 jogos sem fazer gol, não falava nem 10% dele. O André, dentro do possível, ele tem nos ajudado. Já falei, o André hoje, por exemplo, foi escalado porque o Tardelli estava sentindo a perna muito pesada. Eu não sou louco de botar um jogador de cara, depois de ter jogado aqui contra o Flamengo num campo pesado, jogar com o Tardelli com 10, 15 minutos, o Tardelli sentia a perna e eu perdi ele para o resto do ano. São características diferentes. Com o Tardelli, eu já falei para vocês, a gente ganha numa qualidade técnica muito grande, ganha em movimentação. Mas, em compensação, o Tardelli não ajudou o que está lá na área para concluir a jogada. É diferente da característica do André. Então, tem horas que vai jogar o André. O André faz parte do grupo do Grêmio, como o Tardelli faz parte do grupo do Grêmio. O Tardelli não vai jogar todos os jogos, o André não vai jogar todos os jogos. Então, eu acho que, não é nem você, mas tem gente da imprensa que gosta de perseguir o André. Essa que é a realidade, entendeu? Eu acho que está na hora de a gente parar de querer perseguir um jogador aqui, um jogador ali, entendeu? O André está aí para nos ajudar, vai continuar nos ajudando. E na hora que eu achar que ele tem que jogar, ele vai jogar. Pronto. A definição é essa. Pô, já está com saudades. Valeu, professor. Valeu, Renato. Está com saudades. Renato. O primeiro, né, sem reconhecimento, vou ter...